3, 2, 1, GO E bem-vindo ao Freaking Pause pra TV A série que tem mais sucesso e que eu mais ignoro o que existe nesse canal Os inscritos nunca pararam de me enviar Dependendo do exemplo do Super Mario Bros Mas é que vale a pena zoar isso? Lembro dele ser então ruim Mais a frente, inscreva-se no meu palco meu Um palco meu? E aí Por que que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Primeiro dizer não! Por que esse tipo de coisa? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Uhul! Nunca mais chega! E aí 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 E aí